Alexa, que horas são? São 19h07. Começou a nossa rotina noturna. Agora são 7h da noite. O que vai sair pra janta hoje? Nós teremos guacamole. Guacamole? É a nossa especialidade da casa, né? É, é uma coisinha que a gente gosta muito. Deixa eu mostrar antes pra vocês. A melhor aquisição que a gente fez nos últimos tempos, desde que a gente veio pra casa nova. Um negócio que, tipo assim, é muito barato, mas a gente nunca teve, que é essas maquininhas, tipo, de picar a cebola. A gente corta a cebola, bota aqui dentro, puxa a cordinha e, cara, tipo assim, ó, ela fica muito picadinha, fica perfeito. Comenta aqui embaixo agora quem costuma fazer a janta aí na casa de vocês. Aqui em casa a gente reveza, mas o Willian cozinha mais que eu, porque ele cozinha melhor, entendeu? A minha comida é menos gostosa. O Willian, ele pega uma carne, uma cebola e faz, tipo assim, uma coisa muito boa, entendeu? Ele cozinha muito bem. Eu tô fazendo acompanhamento com uma nutricionista e ela me falou pra comer muito abacate na gravidez, porque ele é rica em magnésio, que ajuda em câimbra, cansaço e tudo mais. E eu não consigo comer abacate puro. Então o guá, que ele é uma opção bem legal, porque é só misturar, tipo, um temperinho, ele fica gostoso, sabe? Não fica, tipo, aquele abacate totalmente puro, assim. E o mais engraçado é que no grupo da família, a Morgana já tá ficando conhecida como a maluca do abacate, por quê? No mercado é muito difícil conseguir abacate maduro. Então toda semana a Morgana manda mensagem no grupo da família perguntando se alguém tem algum abacate maduro em casa pra trocar com ela. E daí ela quer dar o abacate verde e pegar o abacate maduro da pessoa. Mas agora eu tô esperta, sabe por quê? Porque agora eu compro abacate, deixo uma semana abacate na fruteira, daí ele fica maduro e eu consigo fazer o guacamole. É, e assim, o segredo do guacamole é que o abacate tem que estar muito maduro, ele tem que estar bem mole, bem mole mesmo. Daí coloca cebola roxa, tomatinho picado, ó, e limão, ó. Só quatro ingredientes pra fazer o guapa. É muito fácil fazer, ó. E fica bem gostoso, principalmente quem não gosta de comer abacate, porque ele fica temperadinho. É, não fica muito gosto do abacate em si. E aí tem que finalizar com uma pitadinha de sal. Em 20 minutos fizemos essa janta, ó. O guacamole feito com abacate, carne moída que a gente tinha pronta já, né, no congelador, só descongelou. E aqui as tortilhas. Então é só misturar os dois e fica uma delícia, né? Essa aqui tem sido a minha comida favorita na gravidez, real mesmo. Dá pra fazer pra amigos, assim, enquanto não quer pedir pizza, sabe? Porque é bem saudável, sabe? Tem o guacamole, carne, é bem prático de fazer também, ó. Coloca aqui na tortilha a carne moída e o abacate. Coitada, eu vou deixar as grávidas que assistem o vídeo com vontade, com desejo. Daí ela tá assistindo o vídeo meia-noite. Ai, que vontade de comer um abacate. Tadinho do marido. Quem diria? Tu saudável, né? Trocando o lanche por uma tortilha. Olha só, antes de comer, eu sempre tomo meu suplemento alimentar gestante. Esse aqui é o Regenesis Premium. Eu tomo, assim, ó, desde o início da gestação. Na minha primeira consulta com a minha obstetra, ela que me indicou esse suplemento alimentar. E eu gosto dele porque ele não tem gosto, ele não tem cheiro. São duas cápsulas por dia que eu tomo. Elas são gelatinosas. Super fácil de engolir, então, pra grávida que sofre de enjoo, não consegue e tal. É bem tranquilo, pelo menos foi tranquilo pra mim. Vocês vão encontrar em várias farmácias do Brasil. Mas é bom sempre estar consultando o seu obstetra antes de estar tomando. E tem metilfolato, que é a fórmula ativa do ácido fólico. Olha só a tabela de informação nutricional, ó. Tem tudo isso de benefícios, vitaminas, minerais. É importante falar também, tem biotina, que ajuda na pele, no cabelo da mamãe. E o Regenesis, eles também têm um canal no YouTube aqui, muito legal. Que tem várias dicas, vários profissionais falando obstetra, nutricionistas, enfim, tem vários. Eu vou deixar o link do canal pra vocês se inscreverem. Conteúdo gratuito lá, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E todas as informações também do meu suplemento alimentar de gestante. Boa noite. Porque os velhos dormem cedo. Agora já são... Que horas são, amor? 15 pras 9. E a gente vai tomar banho pro quê? Pra dormir, né? A gente tem uma rotina que a gente sempre faz à noite, antes do William dormir. Porque em 9 horas ele dorme, e eu dormo às 11. É o contrário, os efeitos da gravidez vão nele. Ele tem mais sono que eu, entendeu? Eu dormo cedo. O videozinho que a gente gravou ali, ó. Olha isso, maquiagem. Mulher maquiada é uma tristeza, né? Eu grudei a cara aqui no William. Desculpa, amor. Vamos tomar banho? Bora. Antes eu não tinha tempo pra nada. Agora eu tenho que passar com a empresteria, fazer exercício na bola, ler livro de parto. O que mais que eu faço, amor? Dormir. Não. O que tu faz é dormir, né? O meu único compromisso com a noite é dormir. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ultimamente, a Morgana me trocou por essa bola. E pelo trajeto. Chega a noite, ela só quer sentar na bola, ficar fazendo exercício na bola. Olha, isso aqui é uma ótima aquisição para a grávida. Tem uma bola pra se maquiar, pra tirar maquiagem, pra escovar o dente. Tipo, eu faço tudo nela, tá? É muito confortável. Ela é muito confortável porque a gente fica com postura, sabe? A gente não fica, tipo, com dor nas costas e tal. Eu gosto muito. Só sei que agora eu vou tomar um banho, porque depois eu vou ganhar uma massagem no meu pé. Pode ser hoje, cara. Então, ele odeia fazer massagem. Ah, é que odeia. O problema é que, tipo assim, eu não sei fazer massagem muito bem e a Morgana fica reclamando. Então, tipo, por que que eu vou fazer, sabe? Saí do banho. Maturidade a gente vê por aqui com o pijama de pizza. Só pra dar mais fome ainda, né? Tô passando todo dia de noite. Na verdade, tô passando três vezes por dia creme pra estria, tá? E mesmo passando várias vezes, abri uma estria no meu peito. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, porque é na parte de baixo aqui, ó. Aqui no quadril eu tô com umas marquinhas, dá pra ver no vídeo, será? Eu não sei se é estria ou se é vazinho. Inclusive, se você conhece, comenta aí, ó. É vazinho, é estria. Nos dois lados do quadril eu tô, tipo assim, eu encharcando de creme e óleo. Olha, um tubo dura uns três dias, né? Porque, olha só, aqui, ó. Tá vendo? Abriu algumas estrias. Esse aqui é meu corte do silicone. Pra quem não sabe, eu tenho silicone 250ml. E a parte de baixo, ó, dos dois lados, ó. Tá vendo? Tá com estria, ó. Mas tudo bem, tudo certo. Faz parte do processo. O importante agora é cuidar pra não dar estria nos outros lugares. Então eu tô, tipo, encharcando de creme. Normalmente eu passo, tipo, sem roupa. E eu fico um tempo sem roupa pra fixar, sabe? Eu passo na barriga, no quadril, lateral da coxa, peito. Passo em tudo, tudo mesmo. Massagem no meu pé agora. Ai, cara, caiu bem no meu nosso. Vamos, meu filho. Vai, mas... A gente consegue. Acabou de sair do banho, o pé tá sujo. Já vê? Tu não esfrega o pé no banho, não. Eu esfrego, mas não tá sujo. Tá, vou botar marrom no domingo. Não tá sujo, não. Deixa eu testar pra ver se tá sujo. Vai, vai, vai. Amor, e massagem direito. Direito, vamos. Vamos. Eu sei fazer massagem, só eu queria. Péssima massagem. Não, mas tá gostoso, tá gostoso. Nossa, tô com muita dor no pé. Tem que botar o marido, né? Pra depilar, pra fazer massagem. Depilar, o William me ajudou a depilar uma vez, tá? Ele é muito ruim pra fazer depilação. Então, uma vez só eu deixei. Eu não sei como o grávida consegue se depilar, porque eu não consegui ainda 100%. Tá gostosa a massagem, hein, mãe? Tom ainda não mexeu, ó. Cara, eu acho que, tipo assim, o pai também tinha que ganhar massagem. Meu Deus. O pai tem... é importante o Tom, hein? O mais importante é a mãe, carrega um peso na barriga. O Tom ainda não mexeu, tem que ficar bem relaxada pra ele começar a mexer. Vamos ver. Você me chupa, né? Cara, sério, se tem uma coletura, já tem que comprar uma bola. O que é muito gostoso. Eu faço sempre alguns alongamentos à noite, que ajuda nas costas. Não é só pra quem quer parte normal, não. É pra, tipo, dia a dia mesmo, cara. Exercício mesmo, né? Vou mostrar pra vocês um que é muito gostoso pras costas, tá? É só colocar assim, ó, na bola. E fazer, tipo, isso aqui, ó. Ai, relaxado. Meu Deus, gente, é muito gostoso, sério. 10 horas da noite, horário que o Tom acorda. A gente vai tentar falar com ele, tá? Tom, meu amor. Tom. Acordou? Tom, gente, ele sempre acorda esse horário. Tipo, o horário que ele mais mexe. Mas quando a gente grava, ele não mexe. É, normalmente. Tipo, quando a gente bota pra gravar, ele para de se mexer, mas... Tom. Chuta, vamos. Meu amor. Ó, tá acordando. Tá acordando, sente ele chutar? Uhum. Cara, todo dia. Toda vida. A gente bota pra filmar, a gente tenta gravar, ele para de se mexer. Tom. Ele é tímido, quem é o pai dele? Cadê você ali? Tu viu? Uhum. Tom, cadê você, príncipe? Chuta pra mãe ver, deixa eu ver você mexer, vamos lá. Cara, é incrível, a gente começa a filmar, ele para, né? Cadê você, filho? Ó. Olha, você tá se mexendo, meu amor. Antes de dormir, eu assisto pelo menos uma aula do curso de gestante Regênese. São mais de 40 aulas, com 14 médicos, especialistas, profissionais da área da gestação, assim. Eu tô assistindo um, que é Preparos para Receber o Recém-Nascido. Tem muitas aulas, desde o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro. Cuidado no pós-parto ali, cuidados com o recém-nascido. É bem legal e é 100% online e gratuito também. Vou deixar o link do curso aqui na descrição desse vídeo também. Eu tô no módulo 3, o terceiro trimestre. Olha o tanto de aula que tem. Tem tudo isso, bolsa maternidade, aula. Foi muito legal. Agora eu tô aqui, ó. Preparos para Receber o Recém-Nascido. Foi pra gente ficar craque e saber fazer as coisas com o Tom, né? É isso aí. Eu tô buscando bastante conhecimento, tá? Eu tô lendo também esse livro aqui, ó. O que esperar quando você está esperando. Ele é gigantesco, assusta. Só que eu tô lendo desde o primeiro trimestre. Então, é por cada capítulo, é um mês da gestação, sabe? O primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. E tem aqui o pós-parto, o tipo de parto. O que o seu médico vai perguntar em tal consulta. Quais exames você tem que fazer em tal semana de gravidez. Tipo, é bem completo. Tem perguntas. Tipo assim, tem desde perguntas, por exemplo. Faz mal eu comer... Tipo, qualquer coisa, sabe? Tem de tudo aqui. E outra coisa, de utilidade pública para as grávidas. Isso aqui, ó. Eu fui trocado por esse travesseiro. Gente, isso aqui é muito bom. Alivia muito as dores nas pernas. Dormir agarradinha, abraçada com esse travesseiro. Ó, essa virou a nova posição de dormir da Morgana. Eu fui trocado por um travesseiro. Ela passa a noite toda agarrada nisso daí, ó. E eu sinto falta quando eu não durmo com isso. É muito bom. Toda agrada tem que ter esse travesseirão. Não sei o nome disso. Mas é um travesseirão, assim. Encontra em loja de coxões. Ele é travesseiro para gestante mesmo. Ele é feito para gestante. E daí ele serve para apoiar a perna. E você não coloca todo o teu peso em cima de uma perna só, sabe? Então ele fica em cima do travesseiro. E não acorda com dor na perna. Comenta a hashtag, Morgana grava a rotina da manhã. Que daí a gente faz uma rotina da manhã gravada aqui para vocês. Mas essa daqui é a nossa da noite. Já está batendo soninho. E agora é o horário de dormir. Já são 11 horas, mais ou menos. Na verdade, já passou do meu horário. Então é isso. Uma boa noite. E fiquem com tenso. Tchau. Beijo ao Raul. O William agarra o travesseiro. Boa noite. Tchau.